Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e o vídeo de hoje é um vídeo muito informativo e eu vou praticamente abrir a minha vida pra vocês, não conto pra ninguém hein mas eu vou contar pra vocês quanto que a gente gasta pra poder morar aqui nos Estados Unidos quanto que a gente gasta por mês já sei que vai ter discussão nos comentários falando nossa, você gasta muito pouco, nossa, eu não conseguiria viver assim e ao mesmo tempo vai ter outras pessoas falando nossa, você gasta demais, meu Deus, por que você gasta com isso, que absurdo enfim, gente, tem opiniões de tudo quanto é tipo mas eu vou compartilhar com vocês mesmo como a gente vive pra quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Orlando, na Flórida e eu moro aqui com meu marido então nós somos duas pessoas e a gente nunca foi assim, de esbanjar muito, de gastar muito dinheiro até porque a gente nem tem esse dinheiro pra gastar a gente vive assim, de uma forma mais econômica a gente não tem as melhores coisas, a gente tem geralmente as coisas mais baratas é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra vocês terem uma noção de preço mas se você quer vir morar aqui, você quer saber mais ou menos quanto que vai gastar isso vai depender de como é a sua família se você tá sozinho, se você é casado, principalmente se você tem filho onde você vai morar, porque o valor das coisas muda de cidade pra cidade, sabe? então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências pessoais então vamos pro vídeo? Vem comigo! pra vocês entenderem como o vídeo vai funcionar eu vou começar falando do maior gasto ai meu Deus, já fico nervosa só de pensar até no mais básico, aquilo que a gente gasta menos e não poderia ser diferente, né? o nosso primeiro e o nosso maior gasto todos os meses é com o nosso apartamento a gente mora no apartamento de um quarto eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo que eu já fiz mostrando tudo sobre o meu condomínio e se vocês quiserem também eu posso fazer um tour pelo meu apartamento depois mas a gente gasta um total de 990 dólares todos os meses com o apartamento o nosso segundo maior gasto do mês, gente, é o gasto pra poder manter o nosso carro ele é basicamente um gasto com gasolina e com o seguro do carro que é obrigatório e com essas duas coisas a gente gasta um total de 387 dólares por mês quase 400 dólares só pra poder manter um carro, gente, por mês e isso porque o seguro aqui é obrigatório mas pra maiores detalhes eu vou postar um vídeo falando sobre gasolina como abastecer, os gastos que você tem mesmo pra poder manter um carro aqui nos Estados Unidos então vamos para o próximo gasto que o meu coração já tá doendo falando sobre compras do mês eu estou aqui no Walmart porque aqui é o nosso supermercado preferido além dele ser pertinho de casa, ser gigantesco e ter uma variedade gigante de coisas também é o lugar mais barato então a gente sempre faz compras aqui a gente vem toda semana porque acaba que você vem uma vez no mês e as coisas começam a perder então a gente prefere vir toda semana e a gente faz todas as nossas compras aqui as nossas compras da semana dão mais ou menos 50 dólares pra duas pessoas então no mês isso dá mais ou menos 200 dólares mas tem uma questão que aqui a gente não compra carne sabe por quê? porque a carne aqui no Walmart é muito cara, gente esse pedaço de carne aqui, esses dois pedacinhos sai por quase 11 dólares e é só dois pedacinhos de carne como vocês podem ver aqui é 8,97 a libra da carne esse daqui é um peito de frango sem osso e sem pele ele custa 3,37 a libra e esse daqui sairia por quase 7 dólares mas se eu não me engano no lugar que eu compro o peito de frango já cortado sai por 2 e pouquinho então tipo assim, acaba ficando mais caro comprar aqui e você não consegue muito controlar a quantidade das coisas que você quer porque você tem que acabar pegando o que tá no pacotinho então vou mostrar pra vocês onde que eu compro carne é bem aqui nesse supermercado que a gente costuma comprar carne na verdade ele é um supermercado barra restaurante e eu vou mostrar pra vocês quanto que dá a carne aqui, gente ó, acabei de comprar o frango lá e tá vendo aqui o tantão de frango que eu peguei, 8 dólares como vocês podem ver aqui ele é 2,49 a libra mais barato do que no Walmart que eu mostrei pra vocês, né e aqui tá a carne, ó a carne que eu escolhi é a alcatra tem carnes mais baratas, mas a gente gosta de comprar alcatra e aqui é 5,79 a libra da alcatra então uma libra deu... na verdade não deu uma libra, né deu 93, 0,93 ficou 5 dólares então tudo isso aqui junto deu mais ou menos acho que 11, 12 dólares muito mais barato que comprar no Walmart outra coisa que eu acho um absurdo o valor que a gente paga é a energia quando a gente se mudou pra cá a gente pagava entre 80 e 90 dólares mas agora eu não sei o que que tá acontecendo não sei se eles mudaram tipo assim, um estilo de medição mas tá vindo já uns 3, 4 meses, gente de 130 dólares a 140 dólares por mês eu sei que, ai, pra quem mora no Brasil a energia é muito mais cara é um absurdo, blá 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 eu sei mas quando eu procurava vídeos de ah, quanto que a pessoa gasta mais ou menos em Orlando por mês as pessoas sempre falavam que era tipo ah, 60 dólares mais ou menos e eu me preparei pra isso, entendeu então se no começo a conta vinha 80 e agora a conta tá vindo 140 eu não tô entendendo o que que tá acontecendo porque a gente não tá gastando mais a gente mal usa lava-louça o ar fica ligado? fica, mas ele sempre ficou não tem como aqui você não ficar com o ar-condicionado ligado o dia inteiro porque o ar-condicionado é central mas, enfim, gente 140 dólares nossa senhora, que facada inclusive, eu tô achando que eu vou fazer um vídeo com o tema tipo assim ah, o que muda depois que você está um ano nos Estados Unidos porque, gente, depois que tá um ano aqui as coisas começam a aumentar de um tanto que vocês não têm ideia eu acho que quase todas as minhas contas do mês aumentaram depois de um ano e eu preciso contar pra vocês acho que vou fazer um vídeo específico sobre isso mesmo mas, enfim, a próxima coisa que eu anotei aqui pra falar pra vocês é isso aqui, ó a conta de celular porque não tem como você viver sem ter o celular uma diferença que eu senti aqui é que no Brasil eu usava o meu telefone como pré-pago tipo assim, eu colocava o crédito eu colocava, sei lá, eu acho que era 30 reais por mês e aí, tipo assim, eu economizava nos dias que eu ia usar meu celular meu celular era mais pré-emergência aqui o plano pré-pago não é tão popular assim então a gente acaba tendo que gastar mais porque a gente precisa de um plano a boa notícia é que os planos daqui são maravilhosos gente, vocês não têm ideia tipo assim, no Brasil, quando eu decidi usar o meu 4G no dia eu não via vídeo no YouTube eu mal mandava mensagem eu mandava mensagem no WhatsApp era isso porque a internet não dá vocês sabem, a internet acaba é muito pouquinha gente, aqui foram poucos meses que, tipo assim chegou no final do mês e o meu plano acabou é porque também eu dou uma abusada, sabe? tipo assim, eu vou pra academia eu fico vendo vídeo no YouTube com 4G e, tipo, a internet deles, gente dura muito, muito, muito mesmo também, se vocês quiserem posso fazer um vídeo específico sobre a companhia de celular mas a minha é a T-Mobile e costumava ser 90 dólares por mês agora, depois de um ano, mudou e agora a gente tá pagando 100 por mês mas vamos considerar que é 90, né? porque quando você chegar aqui esse vai ser o preço, provavelmente ah, mas é 90 não só o meu celular, tá? é as duas linhas tipo, tanto a minha quanto a do Gabriel na verdade é 40 dólares cada mas ainda tem as taxas, tem posto, tem sei lá o que e acaba ficando 90 por mês e aí é tudo ilimitado é, você pode mandar mensagem ilimitada você pode ligar quantas vezes você quiser e você também pode usar a internet tipo, o tempo todo, pra tudo pra ver vídeo no YouTube pra, enfim, o tempo todo se você quiser ficar 24 horas por dia vendo vídeo do YouTube sua internet não vai acabar e isso custa 45 dólares por pessoa dá 90 pros dois agora, uma coisa super importante também é a internet de casa e a internet daqui é maravilhosa, gente a gente usa Spectrum e a gente paga a gente pagava a gente pagava 50 dólares por mês agora aumentou também que tristeza, enfim vamos manter o valor antigo, né? de 50 dólares por mês e ela também é ilimitada ela não acaba ela é maravilhosa e também é super rápido os vídeos upam muito rápido pro YouTube isso é uma coisa muito boa e sabe essa casinha maravilhosa que eu tô agora? que eu tô aqui e tal sentada no meu sofá? pois é, essa casinha precisa de um seguro não sei se vocês sabem mas aqui eles não alugam apartamento se você não fizer o seguro da casa então antes mesmo de fechar o contrato você tem que fazer o seguro pra sua casa o seguro aí também não é tão caro assim a gente paga 13 dólares por mês e a maioria deles são baratinhos assim também sabe? vai variar o preço do que você quer que tenha mais na cobertura do seguro e outro gasto fixo que a gente tem também é o nosso único gasto de lazer que tipo assim, tá nos gastos fixos a gente não tem Spotify a gente não tem Netflix a gente tenta não gastar dinheiro com essas coisas de assinatura sabe? mas uma coisa a gente não poderia deixar de fazer na verdade assim a gente ficou acho que 5 meses aqui sem ter isso mas depois a gente decidiu fazer porque Orlando, gente é uma cidade com entretenimento limitado sabe? então a gente decidiu fazer o nosso passe da Disney e vocês não vão acreditar vocês não vão acreditar quanto que eu pago no meu passe da Disney vocês não vão eu quero que você pausa esse vídeo agora e comente aqui embaixo quanto que vocês acham que eu pago mensalmente pra poder ir pra Disney vocês vão ficar chocados eu vou dar um tempo pra vocês pode comentar comentou? tô esperando enfim, gente a gente paga 35 dólares por mês pra ir pra Disney na verdade é 17 e alguma coisa de cada um e aí somando os dois dá 35 no mês fala sério você imaginou que eu pagasse 17 dólares por mês pra poder ir pra Disney todos os dias o meu plano não é o plano mais caro obviamente tem passes maravilhosos e tal o meu passe é o que eu posso entrar só de segunda a sexta eu não posso entrar no fim de semana e por isso ele é mais barato e como eu disse pra vocês a gente não é de ficar esbanjando e gastando com coisa desnecessária como aqui não tem muita coisa pra fazer e as melhores coisas pra fazer estão dentro da Disney a gente decidiu fazer o passe da Disney por último uma coisa que é o nosso gasto fixo que você pode não considerar um gasto fixo se você não quiser mas que pra mim é super importante é uma reserva de emergência isso eu já coloco nos gastos não é tipo ai se sobrar dinheiro a gente vê o que faz não 200 dólares no mínimo pra reserva de emergência aqui saúde é muito cara se o seu carro estragar é muito 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 caro então tipo assim eu diria que esse é o mínimo que você precisa guardar por mês caso aconteça alguma coisa ruim a gente gasta 2.165 dólares esses gastos são imutáveis a não ser quando tipo ah um mês tem 5 semanas ai fica mais caro ainda sabe mas isso aqui é o básico é o mínimo que a gente tem que ter pra pagar todas as nossas contas e ai vem coisas extras tipo ah se você precisar pagar um médico se você precisar consertar o seu carro se você precisar comprar roupa sapato se você quiser sair pra comer se você quiser ir no cinema isso ai é gasto supérfluo e a gente não coloca como prioridade nossa única coisa de entretenimento mesmo assim que a prioridade é a Disney mas é isso comenta aqui embaixo o que você achou e comenta também que tipo de outro vídeo que você gostaria de saber se você quer saber por exemplo como que funciona melhor esse passe da Disney se quiser eu posso gravar outro vídeo e é isso então gente muito obrigada por terem assistido e tchau até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau